Malandra, man Ela que ela quer fuder Hoje, tu vai sentar Fuder com os pedidos que eu vou usar E a torce lança pra tu usar Hoje é o dia que tu vai fuder com a firma E a vote sai, se quiser E você vai gostar O meu voo na VE, traz e faixa No baile tem a L-I-A-K Você vai se apaixonar Quando você tá no fuso do Metbard Manda pra ela Yip pak pa 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 Mfi Paki pak Pata 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 Malandra, man Ela, ela, ela quer fuder Hoje tu vai sentar Fuder com os pitidos, cheirosinha Tu se lança pra tu usar Hoje é o dia que tu vai fuder com a firma E a vote sai se quiser E você vai gostar O meu voo na V é 10 e faixa Aqui no baile tem a L e a K Você vai se apaixonar Quando cê tá no fuzil do metbar Porra, louca! Pillah O FPZinho é faixa E é tudo para mim E vai desarrar